Deus, olhai meu povo da periferia Deus, olhai meu povo da periferia É tanta gente triste nessa cidade É tanta desigualdade desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus Olhai por esses filhos teus Deus, Senhor, oh Pai, Senhor Olhai o meu povo sofrido da periferia Periferia Olhando pro meu povo vejo a tristeza Estampada em cada rosto que perdeu a beleza A vida é embaçada pra quem tá no veneno Numa mãe vendo seus filhos com fome Sofrendo os mais ricos do mundo Só fazem investimento em diversão Pra boyzinho, pra coisa ruim e armamento Quanto ao meu povo investimento é zero O dia a dia não é fácil, o dia a dia não é belo Vários moleque na rua sem endereço drogado Mendigo, gente sofredora Também largado Se arrastando e com vontade de viver Muita gente dá de frente e finge que não vê De que adianta a vida boa e ter tudo da hora Se o povo tá no veneno Meu Deus e agora Eu peço ao Senhor Que de paz e alegria Cuida de nós O povo da periferia Deus, olhar meu povo Da periferia Deus, olhar meu povo Da periferia É tanta gente triste Essa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé Eu acredito em Deus Olhai Por esses filhos teus São teus Senhor Oh Pai, Senhor Olhai O meu povo sofrido Na periferia 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 O povo é mal cuidado, ignorado, esquecido Os ricos querem mais é ver meu povo fudido Exploram nossa vida, roubam nosso dinheiro Eu vejo o povo no veneno, entrando em desespero Irmão na ira, sem paz, espiritual se armando Roubando, se arriscando, porque tá precisando Apanhando na vida, passando fome, que injustiça E quando roda, toma coro todo dia Da polícia, que a cada dia, o crime vai crescendo Essa vida deixa o povo revoltado e violento A pobreza, a miséria, todo dia cresce Que porra é essa? Meu povo não merece Um dia quem só fode, a gente vai se fuder Eles obrigam o meu povo a não ter paz pra viver Que Deus proteja os irmão que agora tão na correria Que Deus proteja o povo da periferia Deus olha aí meu povo Da periferia Deus olha aí meu povo Da periferia É tanta gente triste Nessa cidade É tanta desigualdade Desse outro lado da cidade Mas eu tenho fé Eu tenho fé, eu acredito em Deus Eu tenho fé, eu acredito em Deus Olharem por esses filhos teus Senhor, ó Pai, Senhor Olharem o meu povo sofrido Da periferia 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 Oh, Pai, Senhor Olhem o meu povo sofrido Da periferia 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 Aí ladrão é embaçado Eu também tô ligado Pra vacilão O bicho pega É irmão, não tem lugar pra comédia Na periferia é só perseguição A vida é louca pra quem é ladrão Os homens baça Sentam o aço Vacilou um abraço Dia, dia Dia, dia de ladrão Dia, dia Dia, dia de ladrão Aqui o dia inteiro é perseguição A vida é louca pra quem é ladrão Os homens baça Sentam o aço Vacilou um abraço A periferia é a sua vida Mesmo sofrida por ele é querida Ladrão sangueá Tem consideração É diferente dos homens, meu irmão O boy cresce o olho e tem inveja Da periferia que não paga a comédia Eles têm as puta O dinheiro, a rebeldia E a gente, a moral que prevalece na periferia Vacilão leva a tapa na cara Ladrão não é fã de canalha Quem anda certo é respeitado Vacilão aí maluco vai morar com o diabo Num estado de alerta geral 100% veneno e firmeza total Mil graus Mas sempre anda perseguido É irmão, não é fácil ser bandido Na ganância do dinheiro Os homens perseguem os irmãos o tempo inteiro De olho na bolada Vão procurando mais uma bocada Vejo doze numa boa Os homens circulando Não é à toa Não é cana É só acerto Desse tipo eu conheço No crocoa paisana No desejo de levar mais um irmão em cana Atravessa a correria dos irmãos Não é fácil Dia a dia de ladrão Boia chega seco pra cheirar Não tem dinheiro pra pagar Troca uma ideia Leva afiado Se não pagar vira afinado A única saída pra sobreviver Um 5, 7 ou um 12 É irmão, pode crer Não é comédia Não é moleza não O dia a dia de ladrão Eu também tô ligado Não é hotel de 5 estrelas Por isso ladrão não dá bobeira Na periferia é normal Ladrão ser considerado temoral Quem vacila atravessa Vai pro saco Não tem conversa Outro dia um otário vacilou Meteu os mano na quebrada Atravessou Os mano deram baixa Não deixou passar batido Pois aqui tem que saber ser bandido Um dia um maluco me falou Que ia me catar Me avisou Que sua próxima vítima era eu Fiquei sabendo no outro dia Que ele se fudeu Colou o mano da quebrada Meteu o ferro O mano mais ligeiro Mandou ele pro inferno O cozão tão folgado Foi morar com o diabo Foi morar com o diabo A quebrada embaçada Quanto a ele não dá nada O perigo agora Tá de viatura Pronto pro choque Pra tortura A situação desse país É quem obriga Os irmão A entrar nessa vida Na vida do crime Pra se defender Ele é pronto pra matar ou morrer Sangue no olho com atitude Na conversa dos homens Ele não cai Não se ilude A vida é foda É pura tensão No dia a dia de ladrão Cadeia Aí o maluco é embaçado Eu também tô ligado Pra vacilão O bicho pega É irmão Não tem lugar pra comédia Na periferia É só perseguição A vida é louca Pra quem é ladrão Os homens baça Sentam o aço Vacilou um abraço Dia a dia Dia a dia de ladrão Dia a dia Dia a dia Dia a dia Dia a dia de ladrão, dia a dia, dia a dia de ladrão, dia a dia, dia a dia de ladrão. Cadeia, aí ladrão é embaçado. 10 horas da noite, vou sair fora. Amanhã não demora, é o sistema que eu gosto. Eu tô em cima, com oito mano envolvido e três mina. A firma trabalha, é correr e é adianto. E o lugar certo é um banco, Bradesco, HSBC, o Itaú, tudo no esquema. Eu vou, 15 pra 6 da manhã já tô alerta, as mina no esquema também já tão esperta. Já deixaram uma mensagem no meu celular, tudo em código pra não atrapalhar. Saí de manhã cedo sem chamar atenção, cheguei no local cumprimentando os irmão. Tomei um café e fumei um pra relaxar, fiquei com os mano esperando a hora cá. Os mano nos colete, a prova de bala. Eu meti uma touca preta, escondendo a cara. Saímo da sua, em direção a zona norte, direto pra Guilherme Cote. A cada avenida, um sinal de tortura. Toda hora vejo várias viaturas, um GTI azul com cinco mano é suspeito. Assim eu vejo os mano, eu tô no moza preto. Puta que pariu, os homens tão do outro lado. Se vir na nossa agora vai ficar embaçado. Cheio de flagrante, armado até uns dende. A gente segue em frente. Liguei meu mano, que tava do meu lado. Que tava tudo bem, que os homens tinham vazado. Vestido sempre alerta, é o certo. É sempre bom, tá esperto. Ladrão não pode vacilar. Ladrão não pode vacilar. Para um pouco, penso, reflito. Pressentindo um momento de risco, mas o medo não me abala, não domina. Mesmo que abale, eu tô em cima. O sangue frio de São Paulo não nega. O medo é constante, mas ladrão não se entrega. A vida é loucura, é um 5-7 consciente. Distribuído em vários pentes. Três mina e uns mano, já vão partir pra dentro. Só pra filmar o movimento. A abertura do cofre tem horário programado. Mas o gerente vacila, eu tô ligado. Não reage, ninguém é louco. Vacilou, levou pipoco. Aquela segurança nem vai dar pro cheiro. Vai ficar de joelho. 11 e 15, movimento normal. Contagem regressiva, hora S. Chumano avisa, 11 e 17, tudo no esquema. A gente entra em cena. Porta automática. Tentei que tô de metal. Circuito interno de filmagem. É mal. Ação rápida pro tempo não passar. Senão a garra pode chegar. Lopa! Pó, pó! Ladrão não pode vacilar. Lopa! Hã, hã. Pó, 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 pó! Lopa! Pó, pó, pó! Ladrão não pode vacilar. Ropa! Hã, hã. Ropa, pó, pó, pó! É fogo no pavio, os mano invadiam. E o sistema é o banco do Brasil. Quem der bobeira vai pra casa do caralho. A vigilância de oitão tem vários. Dentro da agência, pânico total. A gente controlando o sistema normal. Aqui ninguém vai atirar em ninguém. Mas por enquanto todo mundo é refém. Vai quatro mano recolhendo dinheiro. E três mano no pente. Controlando os clientes. Já tinha desarmado. Quatro vigia. Tinha um escondido. E a gente não sabia. Um cozinho passou na frente. Olhou pra dentro. Estranhou o movimento. Correu em direção a uma viatura. Vamos sair fora. Vamos dar fuga. Os malote no esquema. Tudo preparado. Mas o vigia escondido tá armado. A gente na fuga. Ele acertou da minha sosta. Não vou resistir. Cai. Os mano acertou o vigia. Vamos em frente. Eu ainda tô consciente. Aranha rápido. No gol GTI. Tá me tirando daqui. Mais um minuto. De uma pá de viatura. Tá vindo na seca. Na nossa captura. Velocidade alta. Fuga correria. Em destino a periferia. Tô chegando na emergência do hospital. Meu estado se agrava. Tô ficando mal. Já é tarde. Não vou resistir. Morri. Ladrão não pode vacilar. Ladrão não pode vacilar. Ladrão não pode vacilar. Squadra não pode vacilar. Ladrão não pode vacilar. E aí E aí E aí E aí Prisão perpétua, cresci fulano Islou na bola, bu Islou na bola, bu Esta é a lei Islou na bola, bu Islou na bola, bu Islou na bola, bu Islou na bola, bu Esta é a lei Islou na bola, bu Islou na bola, bu O mando foi embora, ele sumiu Mandou sua família pra puta que pariu Falou muita besteira, fogou Foi abusado, eu tô ligado que ele tava trocado Agiu de forma errada, agiu de forma bruta Xingou até a mãe aí Filada puta Fugiu da área, nem pagou o meu dinheiro Toma vergonha nessa cara que eu peguei Tá crente que abafa Que tá famoso Seu sonho é ser doutor Ou então um mafioso Com carro, dinheiro, revólver Mulher e pó Sem miséria, sem dó Um mano outro dia foi pro saco Ele achou engraçado Ele tirou um barato Ele riu e ele tira todo mundo de cuzão Falou bandidão Ele passou aqui na área outro dia A luz do sol Vê só No escote convencível prateado Com uma vagabunda do lado A mina me tirando Olho feio Sorriu Manda essa vaca pra puta que pariu Deixei pra lá, preferi ficar na minha Eu não dei asa pra essa galinha Ela desceu pra São Vicente com outro Rodou a banca e agora fica atirando Do lado desse pilantra Pagando de gatinho de carro financiado Se faz de boa pinta mas tá todo endividado Só pensa na maldade, só quer arrumar treta Quando tá trepado ele parece o capeta Se sente o rei do mundo com uma nova e na cintura Agora segura Que zon na bola, boom! Que zon na bola, boom! Esta é a lei Que zon na bola, boom! 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 Esta é a lei Que zon na bola, boom! Que zon na bola, boom! Fica levando a malandragem no xaveco, outro dia tomou um couro Ficou esperto, passou um tempo fora, mas não adianta Voltou pra área, bancando o pilantra, sedutor de menininha De 12, de 13, um 7 e um nervoso, caiu na rede é peixe Só no estilo, maníaco do parque, quando rodar, eu quero é que se lasque Descendo a pé do escadão, dei de cara com o vacilão Óculos na cara, tudo metido, pagando de gatinho, na área tá fudido Avisa esse fulano que ele já tirou a gente e não vai passar batidos Os mano tão com sangue quente no morro, na rua, na favela Pisou na bola, um abraço vai pro inferno, já era Pisou na bola, pum, pisou na bola, pum, pisou na bola, pum Pisou na bola, pum, pisou na bola, pum, pisou na bola, pum Pisou na bola, pum, pisou na bola, pum, pisou na bola, pum Essa é a lei, pisou na bola, pum, pisou na bola, pum, pisou na bola, pum Os mano tão na captura, os mano tão sangue no olho com ele Rodou um dia, parou na delegacia, pôs muita gente numa fria Seu crédito na área no morro está fechado, sem moral, sem futuro no morro Tá derrubado, não dou ideia, esse mano nem fodendo É cagueta desse tipo, eu tô correndo A gente na moral, curtindo a área Quando ele passa, olha, encara, deixa quieto, pega nada É assim mesmo, ele é cheio das mancada Meteu a boca em mim, já esqueceu, queimou meu filme Me fodeu, se fazendo de bonzinho, mas agindo na malícia Caguetou a minha casa pra polícia Invadiu com um mandato de busca Me chamaram de fila da puta Fiquei na minha, não falei nada E a mula toda alegre, só dava risada Mas Deus é grande, vai ouvir a minha prece Esse pilantra vai ter o que merece Ele se sente o rei do mundo com uma nove na cintura Agora segura Fizou na bola, boom Fizou na bola, boom Esta é a lei Fizou na bola, boom Fizou na bola, boom Fizou na bola, boom Fizou na bola, boom Esta é a lei Fizou na bola, boom Fizou na bola, boom A vítima num caixa eletrônico Ele pensa num sequestro relâmpago Pensa na fome que passa os irmãos Foi na bocada e pegou emprestado um três oitão Seu estado é de vingança Sua mãe tá em casa cuidando das crianças O esquema é perigoso Mas ele não tem medo de morrer Ou de sentar o dedo Assalto sempre tem repressão É embaçado, não é mole não Mas ele segue em frente Comigo talvez não seria diferente 25 anos de idade Criado no lado, esquecido da cidade Mais um sofredor Mais um mano do gueto Discriminado Imagine o porquê Ele vê uma boizinha desfilando Metendo mala de carro do ano Essa aí é sujeira Tá escoltado Ele imagina e lhe xinga Arrombada Ele se encontra no veneno Sem oportunidade de trabalho Aí vai vendo A sociedade sempre fecha umas portas Pro povo da periferia Aí é roça Nossa gente tá abandonada Nossa gente é esquecida É mal cuidada Sem emprego, sem solução Aí é onde o crime cria mais um irmão E então Ele vai caminhando Na estrada da vida Imaginando Se perguntando o porquê Isso acontece com seu povo e com você Ele tá trepado Com oitão de seis tiros Refrigerado Cromado E entupido até a boca Apetitoso Vai então na correria pro seu povo Ele decide que sua alma e sua vida Por ele mesmo Será conduzida Se playboy reagir Aí o bicho pega Quem vive na periferia Não é comédia Ninguém é cão Mas ninguém é santo Porém o homem Não aguenta passar fome Quem vive no veneno tá ligado Só nessa porra E ladrão É embaçado Ele imagina que a saída Pra sair do desespero É ser inteligente Arrumar um cativeiro Agora ele pensa em outro plano Pra ter sossego na vida Por vários anos Ele tá no veneno Mas não é loque Quer fazer uma fita grande Uma fita forte E se ele vai nessa E se ele roda É vários anos de cadeia Pro irmão Aí é foda Ele agora tá voltando Pra quebrada Foi devolver o oitão Que pegou lá na bocada Se o pensamento agora Vai mais além Ele vai se preparando Pro que vem Ele volta sua goma normal Nada mudou Tá tudo igual Sua mãe os moleque No veneno dá pra ver Ele imagina Aí ladrão Vou resolver Vai no rolê Encontra os mano E liga o que pretende fazer Pra sair dessa vida Agora o esquema é forte É pânico Não vai ser fácil Não é relâmpago Reunião com os irmão Pra descolar um cativeiro Sem chamar atenção Aí ladrão Uma goma bem distante Pra quebrada não sujar E se a casa cair Outros mano não rodar Esquema básico montado A goma e o cativeiro Vai ser pro outro lado É nosso povo no veneno É nossa gente mal cuidada Que deixa a periferia revoltada O cativeiro tá no esquema bem escondido sem problema O esquema é forte e ele quer fazer Se tiver que matar Se tiver que morrer Antes de tudo Tudo é estudado Pois não é fácil E tem que ser bem bolado E ele encontra no crime A saída Pra acabar com o sofrimento Em sua vida Mais um milhão Da periferia Todo na morreria É chegada a hora de agir Mais um da classe alta Agora vai sumir Ele tá ligeiro Ele tá apetitoso Com o dedo no gatilho Venenoso Rendeu a vítima na ida pro trabalho Não houve reação Mas não é fácil pro irmão Ele pôs a sua vítima Em cárcere privado Até o momento Como tava bolado Foi dando início Pra fazer o contato Com a família da vítima E não vai ficar barato Preço do resgate Negociação Pra então mudar a vida Do irmão Cinco dias de negociação Tudo firmado A vítima a um homem Vai ser liberado Mesmo que o dinheiro Não chegasse na hora Combinado Mesmo assim A presa ia embora No cativeiro Encapuzado A vítima estável Em cárcere privado Porém foi tratado Não foi judiado Deixar alguém na tortura Aí é loucura O irmão combinou Vai receber o resgate Onde ele falou A polícia afastada Como ele pediu Mas é mentira A família da vítima mentiu O mundo é cheio De crocrodilagem Gente rica É pura pilantragem Não sente pena Não tem dó Quer ver meu povo Cada dia pior O mano se aproxima Pra receber o resgate De repente um ataque A polícia cercou Dando ordem de prisão Ele não se entregou Revidou Aí então Encheram mano de bala Ele ficou mal Morreu no local É a vida real Que acontece todo dia Matando os irmãos Da periferia Mais um tempo Novo na correria Novo na correria Novo na correria Mais um�iro Da periferia Quanto na coredia Quanto na corria Mais umcil Da periferia Mais um�iro Da periferia Quanto na corria Mais um Marro máximo Da periferia Tô na correria, mais um, mais um Na periferia, tô na correria Mais um, mais um Mais um, mais um Na periferia, tô na correria Mais um, mais um Mais um, mais um Na periferia, tô na correria Mais um, mais um Mais um, mais um Já faz um tempo que a gente não se tromba Amigo, vou falar como a minha vida anda Já faz um tempo que a gente ficou desligado Muita coisa ficou embaçado Lembra aquela mina que era firmeza, foi embora Me deixou na tristeza, irmão, minha vida mudou Aquela mina firmeza me deixou Aquela coisa e tal, beleza natural E eu ainda pago um pau Não aparece, nem me telefona, sei lá Por onde é que ela anda Vivo sem ela, sangue bom é muita treta Por isso eu tô assim, aqui, nessa tristeza Beleza rara, um dom da natureza Aquela mina é firmeza Vou com os camarada no rolê Só falo dela, todo mundo ouve, todo mundo vê Me torna até um mano chato Eu sei que tem gente que até tira um barato Mas ninguém sabe qual que é o meu esquema com ela Que me deu abrigo e eu me levantei na favela Eu agradeço a Deus que ela apareceu Quando eu tava na pior e tudo se resolveu Linha de responsa não tem tempo ruim É pra qualquer situação Ela é assim, não atrapalha na minha escorreria Sabe viver no dia a dia Aí amigo, eu preciso de alguém pra desabafar Tenho muito ainda pra falar Minha pequena mulher, ela é o dom da natureza Aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Aqui na minha goma, aqui na minha quebrada Sempre cola uma pá de camarada Sempre me pergunta onde é que ela está Não sei nem o que falar Chegava em casa cansado, do meus adianto Ela vinha, me abraçava, o rango tava pronto Agora é diferente, tá tudo mudado Aqui sem ela, tô me sentindo largado Vê que o rango tá na mesa Servia a janta, abria uma cerveja Descansava um pouco, me jogava pra cama Ela vinha, me abraçava, me amava Amigo, agradeço por você me escutar Tava mesmo precisando desabafar Tudo que falo é certeza, né? Aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Preciso dar um rolê, tomar uma cerveja Desfriar minha cabeça, preciso ligar os mano na favela Quem sabe alguém viu ela Tô sentindo falta em minha cama Fazer amor com ela, dizendo que me ama Tô sentindo falta de carinho Se não for o dela, é melhor ficar sozinho O dia passa, a noite vem Tá embaçado, tô precisando de alguém Preciso ver minha princesa Não quero mais viver nessa tristeza Amigo, eu preciso encontrar Saber onde ela anda, saber onde ela tá Mulher de responsa, um dom da natureza É aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Música 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 Um dia sua mãe estava contente, estava feliz, estava sorridente, mas o destino ela não sabia, o que viria pela frente ela não sabia. Uma família tão simples, se dava tão bem, moradores aqui da quebrada, gente de bem, aqui o caso é do filho mais velho. O bem amado ele era adotado, sua mãe era simples, seu pai um bom senhor, moradores aqui da favela, um povo trabalhador. E quantas vezes eu via, sua mãe tão contente, e ele dizia, mãe, eu peço a Deus que seja sempre assim, que te dê forças pra viver junto a mim, você é tudo que eu tenho, eu preciso dizer, mãe, dona Joana, eu amo você. Música 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 Oh, 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 oh Doena, doena, doena Oh, 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 oh Atenção, todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Toca o negócio aí Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Jô, 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 j Perguntem como foi e sobre o que dissem em Nova York o rap e rock Imaginem estando ali em plena Nova York cantando assim Vai saindo com cara de Bolívia ou social, ela é minha namorada irmã do Pascoal Cansada de ser pobre, quer entrar no Malega, só pensa em cheque ouro e preferência especial Carro convencível, avião particular, caça e parei na casa em Guarulhos Essa é a mina velha irmã do Pascoal, que foi um dia lá em casa e viu no meu quintal Eu lagaticha na parede, é lagatis Lembrando a pé, aí mando o Pascoal que só saindo com o carro Disponível social e quando quer alguma coisa e não sabe se virar Se arruma toda e com velho vai jantar Ganhando uma de Rebeca e o baú quer aplicar Só que pelo pra todo mundo e outra vez vai dançar Vai dançar um rap de estilo samba rock Dança São Paulo, Dança Nova York É o Willi de Naldir cantando pra vocês um rap samba rock Rap, é o rap Nova York, samba rock É o rap de São Paulo, é claro É o lagartixa na parede, é o lagartixa Esse é o tal do rap, samba rock pra tocar em São Paulo E também em Nova York E eu vou fazer o rap no vestido Samy Rho pra tocar em São Paulo Ababorar de janeiro E a everybody, todo mundo dançando na melô da lagartixa Amarça sua igão Amarça sua igreja, o quanto eu sei Camelô da lagartixa, é a inovação do meu DJ É o lagartixa na parede, é o lagartixa 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 É o lagartixa Samba rock, um dançante legal O Pascual Tira bem, deixa lagartixa Lagartixa, eu não sei não Da lagartixa, dança o samba rock Dança rock, eu não sei não Ele diz samba rock, rap, o rap da B É da goza De lagartixa na parede 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 De lagartixa, de lagartixa na parede Todo mundo aqui vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Pra puta de elite Pra boizinho todo chique Todo chique Todo chique Vinte semanas checou Aqui em São Paulo Trinta e sete graus Que sol do caralho Vagabundo a boizinha destila Não sobe e desce Se cresce aqui na vila Vai e vem e se sente A poderosa na rua Vaca louca Estilo perua Destilando como lá no Morumbi Ficla da puta Não gosta daqui Vários patife Essa hora deve tá Tomando uísque Importado Comendo caviar Ignoram a vida Da periferia Gente boy É só patifaria Vida rica Vida rica Alegria A vaidade É a banda podre Da cidade Burguesia mal criada Cheia de querer Como apresentadora De TV Pra puta de elite Sai fora sua puta Pra boizinho todo chique Vai filha da puta Pra puta de elite Sai fora sua puta Pra boizinho todo chique Vai filha da puta A vida é diferente das novelas Chegou Natal Fim de ano Em todo mundo tem dinheiro Pra comprar uns pano Em vários lugares A festa rola Muita mãe aqui chora Tem muita família Passando veneno Várias tretas Tem mano morrendo Na corrida do dinheiro Pra sobreviver Felizmente acontece De uns mano morrendo A vida por aqui é diferente Que a família Já diz De toda aquela gente Lugazinho dos enjoados Grande merda Escute o meu recado Pra puta de elite Sai fora sua puta Pra boizinho todo chique Vai filha da puta Pra puta de elite Sai fora sua puta Pra boizinho todo chique Vai filha da puta Pra puta de elite Sai fora sua puta Pra boizinho todo chique Vai filha da puta Pra puta de elite Sai fora sua puta Pra boizinho todo chique Vai filha da puta Naqueles papo intelectual Estilo político, eu não pago um pau A imagem perfeita, cara lisa Cara bonita, aqui ninguém se liga Coroa cliente, exigente da das lou Só vida boa, vive rindo à toa Gasta novecentos mil em sapato, em roupa Loura puta, vaca louca Nome difícil, sobrenome diferente É status na vida dessa gente Neguel, liberato, praga dessa gente Eu não quero nada, nome de bacana que dá nojo Que bosta, que merda, que raça, que povo Camargo, Hermílio, Cardoso, Guerra Todo mundo vai à merda Pra puta de elite, sai fora sua puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Pra puta de elite, sai fora sua puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Pra puta de elite, sai fora sua puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Que cheiro é esse, que cheiro enjoado Cheiro de merda com perfume importado Deve ser daqueles boy que passou por aqui com duas vacas Naquela xerubi, pode crer que tão indo pro shopping Cheio de querer, olha só que smoke Toque boy vagabunda, puta arrombada Ouvir só a rapaziada Na puta de elite, sai fora sua puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Na puta de elite, sai fora sua puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Na puta de elite, sai fora sua puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Pra boizinho todo chique, vai filha da puta Como é que é, mano? Se liga aí, chegado Os homens tá em cima, pago baseado Dá um tempo, mano, eles podem te pegar E vai ficar embaçado se a ideia não constar A lei passa, grandão Cuidado, chegado, não vacila, sangue bom Mas você não me ouve e tira um barato E sai cantando bem alto Vai liberar Pra gente fumar 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 Dá um tempo, mano, deixa pra depois Cuidado, maluco, quando vou dar um dois A fumaça subiu, veio o cheiro do beck A lei tá na fita Cuidado, moleque Os homens querem te levar o gemado E te dar de bandeja Pro delegado Mas você nem liga E tira um barato E canta bem alto Vai liberar Pra gente fumar 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 Vai liberar Ele me diz que usa Ele me diz que usa Como remédio Ele diz que é bom pra curar o tédio Diz que fica mais animado Os homens não gostam Ele diz que não pega É bom, é do bom Chega mais Dá um pega Enquanto não acaba Ele não sossega Eu falo Cuidado Mas ele tira um barato E vai cantando bem alto Vai liberar Dá um tempo chegado Dá um tempo humano Vamos embora maluco O bicho tá pegando Tem suspeito Quase na frente Cagueta Só toma Coca-Cola É metido A careta Malandragem Deixa pra depois No 16 Vão te levar Pro xadrez Mas você não me ouve Ainda tira um barato E sai cantando bem alto Vai liberar Pra gente fumar Vai liberar Pra gente fumar Vai liberar Pra gente fumar Vai liberar Vai liberar Pra gente fumar Pra gente fumar Vai liberar Pra gente fumar Vai liberar Pra gente fumar Pra gente fumar Vai liberar Pra gente fumar Vai liberar Quando for dar um dois, a fumaça subiu, veio o cheiro do beck, a leita na fita Os homens querem te levar o gemado e te dar de bandeja pro delegado Mas você nem liga e tira o barato, e canta bem alto Vai liberar, pra gente fumar 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 Ele me diz que usa como remédio, ele diz que é bom pra curar o tédio Diz que fica mais animado, os homens não gostam, ele diz É bom, é do bom, chega mais, dá um pega, enquanto não acaba, ele não sossega Eu falo cuidado, mas ele tira o barato, e vai cantando bem alto Vai liberar, pra gente fumar 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 Ah, se eu pudesse, eu deixaria nesse fundo de tristeza Um pouco mais de alegria, pedirei adeus meu pai Ou com o Iemanjá, um pouco mais de força pra gente acabar Com a miséria do povo mutilado na Angola Tem guerra no Zaire, meu Deus e agora? Eu não queria chorar, mas como eu posso me conter? Se não me agrada o que vi na TV? Oh, meu Deus, como anda errado? A rotina do mundo é guerra pra todo lado São bobas nucleares destruindo a natureza A Amazônia ferida e o Nordeste na pobreza Deus nosso pai, olha aí por nós Ajudar nosso progresso a fim de subir até vós Salve o povo de rua, o povo da favela A África do sonho, o povo de Nelson Mandela Eu sei que vai ser bom Eu sei que vai ser bom Eu tenho que acreditar Eu sei que ainda vai ser bom Oh, meu Deus, quando vão notar Que está na hora de parar para pensar Os manos tem que ser esperto, abrir um pouco mais a mente Fazer a paz onde estiver boca quente Tente ir te fazendo uma verdadeira merda Passando o povo do movimento sem terra A gente morre na rua de bala perdida O povo já está cansado dessa droga, dessa vida Oh, meu Deus, tenha dó de mim Não deixa eu ser orgulhoso e tão errado assim Compartilhar é o certo, é a solução De aliviar um pouco mais o sofrimento de outros irmãos Eu não quero ver os manos sempre muito loucos E só lembrar do Senhor quando estiver no sufoco Eu quero ver os manos destruindo as famílias Não quero mais nenhuma treta De mãe, filha Não, 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 não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que vai ser bom Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Eu sei que ainda vai ser bom Oh, 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 oh Eu tenho que acreditar Eu sei que ainda vai ser bom Eu sei que ainda vai ser bom Eu sei que ainda vai ser bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh O gente morre todo dia Nas grandes cidades e na periferia A violência é grande, o desemprego é maior A morte é muita, a segurança é menor Eu acredito no homem, mas eu peço a Deus Perdoe a burrice de alguns filhos teus Perdoe aqueles que não vos conhecem Põe no coração do homem a seguir as suas preces Oh, Deus Nos faça ter esperança Dê ao órfão o pai O guia a criança O mundo inteiro acreditando no amor Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Eu sei que ainda vai ser bom Ah, eu sei que ainda vai ser bom Eu sei que ainda vai ser bom Eu sei que vai ser bom Milhares de famílias estão destruídas Tem milhares de crianças desaparecidas Tem o velho idoso pedindo socorro Tem gente passando fome aqui no morro Tem gente sem teto, tem gente sem terra Tem gente afim de esmola Tem país em guerra Tem criança na prostituição infantil Tem muita miséria no nosso Brasil Deus nosso pai, olhai por nós Ajudai nosso progresso a fim de subir até vós Salve o povo de rua, o povo da favela A África do Sul e o povo de Nelson Mandela Eu sei que vai ser bom Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei acreditar Sei que ainda vai ser bom Eu sei que 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 ainda vai ser bom Eu sei que vai ser bom Eu sei que vai ser bom Eu sei que ainda vai ser bom Eu sei que 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 vai ser bom Vou derrubar tudo isso aqui O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Peguei porque sou corinthiano Ae, bonito Corinho, 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 Corinho Abrem-se as forças do estádio Então a fiel vai levando no peito a emoção Quem tiver medo que saia da frente Esconda essa bola, não brinque com a gente A gente faz alegria do povo ganhando, perdendo Tudo de novo, respeito Palmeiras, São Paulo e Negão Dá licença dizer, mas eu sou Coringão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último, é campeão Começa o jogo e as emoções É fiel, é bonita, é dar capiões O som de bola no campo e com raça O Timão vai na frente, cheio de graça Não há problema se a gente perder A emoção do povo é o que a gente quer ver Todos gritando, é gol do Timão Sou raça, sou forte, sou o Coringão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último, é campeão Corinthians, Corinthians, Coringão, é o último, é campeão Corinthians, Coringão, é o último, é campeão Vou derrubar tudo isso aqui O senhor quebrou meu rádio, mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano Estou junto com a galera, com o grito na garganta A fiel treme a terra e o assalto balança A senhora, a garota, a coroa, a criança Ontem, hoje e amanhã A torcida não descança Gaviões, camisa, doze, mosqueteiro e zupi Uma vez corintiano, Coringão, até o fim Mancha alvinegra, eu não posso esquecer Uma vez corintiano, Coringão, até morrer Corintias, Corintias, Coringão, é o último, é campeão Corintias, Corintias, Coringão, é o último, é campeão Corintias, 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 Coringão, é o último, é campeão Corintias, Corintias, Coringão, é o último, é campeão Corintias, Corintias, Coringão, é o último, é campeão Corintias, Corintias, Coringão, é o último, é campeão